A palavra que eu vou trazer hoje é algo que vem assim, mais a frase, literalmente a frase, é o carpinteiro. Eu não tinha nenhuma pregação, não tinha visto nenhuma palavra sobre isso, mas é algo que vem muito forte nesse momento, sobre falar do carpinteiro. Então eu vou ler o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses minagres que lhe faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Aqui, algo que me chamou a atenção, foi que Jesus voltou para a cidade natal dele, Nazaré. Até um dia de hoje, ela é uma cidade bem afastada. E ali Jesus foi pregar ali na sinagoga, né? Falar um pouco da palavra de Deus. E você vê que as pessoas ficavam escandalizadas por o que Jesus estava fazendo ali. E às vezes a gente acaba meio que esquecendo que Jesus era um simples carpinteiro. Às vezes nós queremos só a glória dele, né? Queremos o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todo o Universo. E acabamos nos esquecendo também que ele foi um simples carpinteiro. Que às vezes nós queremos só a glória dele. Mas não queremos passar pelo que ele passou. E como dizem que em Filipenses, que está escrito assim, Filipenses 2. Começa no capítulo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo o que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Em morte de cruz. Mesmo Deus, mesmo Jesus sendo filho de Deus. Ele se tornou servo. No reino de Deus. Aqui na terra. Ele se tornou servo. Para se vir aos outros, aos próximos. E a gente vê que ele era rodeado por pessoas simples, do povão. Ele caminhava por vielas. Digamos que as favelas daquela época. A gente viu também os doze discípulos. Não eram pessoas da alta sociedade. Mas naquele momento ele veio para quebrar qualquer padrão que existia ali naquela época. E por isso que eles ficaram tão escandalizados. Por ele ser apenas um simples capinteiro. Que nós possamos também sermos humildes. Pois Jesus, ele também foi humilde. Que nós possamos nos lembrar de que devemos ser servos também. Que nós possamos estar prontos a servir ao próximo. A servir os outros. Porque esse é o evangelho do carpinteiro, né? Ser humilde. Ser servo. Quando nós compreendemos cada vez isso. Entendemos que crescer no reino espiritual não é crescer no sentido de Caramba, eu sou bonzão, eu sou tal. Não. No reino de Deus a gente não cresce. A gente diminui. No sentido de Diminuir tanto no sentido de nos tornarmos servos. Entendeu? De nos tornarmos servos do próximo. Às vezes é meio complicado, né? A gente pensar nisso, né? Nessa questão de Nos tornar servos de alguém, né? Mas quando nós entendemos isso, quando nós aprendemos de todo o coração isso, nós entendemos que o reino dele é algo grandioso. Não é porque você é servo e você é menos. Não. Quando você se torna servo, você compreende isso. É aí que você se torna parecido com Deus. Ele não quer que você seja famoso, nem nada. Ele quer apenas que você seja servo e que transmita a palavra dele para as outras pessoas. E tem uma coisa que eu lembrei agora, que foi num culto que a gente fez lá na igreja, onde a gente chegou, estava tudo apagado, ele pegou fogo no poste. E eu lembro que o Lucas até ficou um pouco preocupado, né? Caramba, logo hoje isso vai acontecer e tal. Mas mesmo assim a gente não abaixou a cabeça, não cancelou nem nada. A gente fez do mesmo jeito o culto, de forma simples, tudo apagado. Acho que foi só violãozinho um cajum. Mas foi um culto abençoado, cara. Foi um culto muito bom. E a gente vê que foi muito simples. Não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha todos os instrumentos ligados, os aparelhos. Não, cara. Ali foi só a gente, o Espírito de Deus e só. Foi assim, foi algo sobrenatural. Digo até por mim, porque nesse dia eu estava um pouco cansado, porque eu tinha trabalhado bastante. Tinha feito 12 horas na madrugada e tinha que dormir pouco. Mas ainda assim não tinha descansado muito, fui no culto. Mas, meu, foi bênção demais. E aí a gente vê que foi algo, foi feito de forma humilde. Ali a gente se despreocupou total de ter que passar som, microfonia, letras. Se ligar ar-condicionado, não. A gente ficou 100% focado em Deus. E servir e fazer a obra dele. E foi algo sensacional. Ali a gente estava seguindo o evangelho do carpinteiro. Algo simples. Mas a gente esquece que o carpinteiro é uma profissão de muitos detalhes, né? Hoje ele pega a madeira, até a madeira podre que queimou. Está toda descascada, está toda com os cascos danificados. Mas ele ali, ele consegue transformar aquela madeira. Tem algo que se chama torno. Nesse torno ele vai criando forma nessa madeira. Aquela madeira que antes era torta. Mas até com um pinto. Ele consegue fazer uma obra de arte com aquilo. E isso é Deus fazendo, trabalhando nas nossas vidas. Onde ele pega aquela madeira, às vezes, que está podre. Ou que está esquecida, largada. Ele faz algo diferente. Daquela madeira que estava podre, ele faz uma mesa. Ele faz uma escultura. Ele dá um novo sentido para aquilo. E que nós possamos fazer isso com as nossas vidas também. Pensar um pouco como carpinteiro. Pois nós também temos a missão de levar o evangelho. De ajudar pessoas. De transformar vidas. Só que isso a gente só faz porque Deus quer. Porque Deus nos prepara. E só faz isso quem Deus separa para fazer. Quem Deus unge para fazer. Você não vai fazer porque você simplesmente quer. Porque você vai fazer das suas próprias vontades. Não. Você faz porque Deus separou você para fazer isso. Deus te ungeu. E também isso vai até para mim. Que nós possamos usar aquilo que Deus nos deu. Não guardar, ou esconder, ou deixar de lado. Porque às vezes a gente acaba fazendo algo na igreja. O que é para a gente estar fazendo? Não é ali que Deus quer que a gente esteja. Não que está errado você fazer a obra de Deus. Não. Mas às vezes Deus quer que você esteja em um lugar ali na igreja exatamente diferente. A gente acha que o seu lugar está cantando. Mas não. Deus quer que você esteja pregando. Esteja fazendo missões. Ou fazendo às vezes tudo isso. Por que não? Você sai para fazer uma missão. Você traz a palavra. Canta. Deus vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Vai lapidando a sua corno carpinteira. Ele vai moldando você. A madeira. Vai transformando você naquilo que Ele quer que você seja. E que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem falado em nossos corações. Para aquilo que Deus nos direciona. Porque no final de tudo isso a gente tem o nosso nosso garradão. Mas que a gente faz tudo aquilo que Deus quer nós temos a nossa recompensa. Não é algo que vai vir aqui na terra. Não. É algo bem lá na frente. Algo celestial. Nós possamos crer e acreditar naquilo que que Deus tem preparado para nós. Que possamos estar sempre de coração aberto. Pois Ele é nosso Pai. Ele se alegra quando a gente faz aquilo que Ele quer. Nós nunca possamos nos afastar da da sua presença. Agora está vivendo na mente Davi. Davi ele era ele era rei. Ele era um excelente guerreiro. Ele tinha um trono. Ele era muito conhecido. Mas o o o maior temor dele era sair da presença de Deus. Quando ele cometeu aquele pecado da Dutéria ele ficou desesperado ele não queria sair da presença de Deus. Ele queria continuar na presença de Deus. Ele sabia que aquilo era muito mais importante do que a sua coroa do que o seu reino. Ele sabia que a presença de Deus era algo estar na presença dele é algo maravilhoso. Que nenhum tesouro do mundo nenhum trono nenhuma coroa nada pode preencher o vazio que deixa Deus o vazio que que fica em nosso coração sem a presença de Deus sem o Espírito de Deus. que é algo que conforta é algo que nos traz paz mesmo nos momentos mais difíceis se a gente está com Deus ali junto a gente fica em paz que ele cuida da gente que a gente possa nos lembrar disso sempre estar com isso no nosso coração de que a presença de Deus vale mais e eu espero que vocês tenham gostado fiquei um pouco nervoso estou ficando um pouco nervoso porque é a primeira vez que eu faço isso sei que tenho muito que melhorar mas se Deus falou que eu tinha que fazer isso então aqui estou é que ele possa me usar cada vez mais seja na palavra seja cantando que é nós possamos estar mais perto dele até mesmo utilizado essa pandemia a gente ficar um pouco mais em casa isso serve até para mim também nós possamos estar mais é conectados com ele né pois é maravilhoso como a gente sente a presença dele é algo muito lindo que não tem não tem não tem explicação tem explicação é algo sobrenatural mesmo beleza pessoal é isso que Deus possa ter abençoado que Deus possa ter educado no coração de alguém e nós não mesmo peço perdão por não ter às vezes despeçado bem ter gaguejado ter atropelado um pouco mais foi de coração foi de foi acho que da forma mais humilde como serve vou fazer uma oração agora e nós possamos meditar naquilo que Deus tem trazido em nossos corações que sábado que vem sábado agora culto de ceia que o Senhor possa falar conosco tanto no culto de ceia como no nosso culto do Conexão Jovem creio que vai ser muito abençoado Deus vai usar muita vida do Lucas ali para trazer a palavra de Deus que nós possamos sair dali mergulhados no no espírito que a gente sai bem leve dali então é isso Senhor Deus meu Pai te agradecemos Senhor por esse momento te agradecemos por o Senhor ser tão maravilhoso Pai conosco o Senhor ser tão misericordioso Pai que o Senhor possa falar aos nossos corações Pai que nós possamos estar prontos a te ouvir Senhor pois sabemos que o mundo hoje vive muito conflitoso Pai pois o mundo ele está aclamando por Ti Pai pois o mundo ele se encontra perdido Pai afastado da Tua presença Deus nós possamos Pai ser a bússola moral esse mundo Pai nós possamos ser quase multe Deus que leve o coração das pessoas Pai até Ti nós possamos ser um caminho Pai através do Teu Espírito Pai que nós possamos levar pessoas a Ti Pai que o Senhor possa nos ajudar nos capacitar nos dar sabedoria para compreender aquilo que o Senhor tem para nós Pai e já eu Te agradeço em nome de Seu Filho Jesus Amém Amém pessoal Tamo junto e boa noite Tchau 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 Tchau